Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! O relatório de balneabilidade da FEPAM apontou 12 pontos impróprios para banho nas águas internas do estado, nenhum deles está no litoral norte, onde todas as praias seguem próprias para banho Na região hidrográfica do Guaíba, estão impróprias para banho as praias da Alegria e da Florida, no município de Guaíba, no litoral médio, seguem impróprias as praias da Capilha, em Rio Grande e do Campo Municipal em Cristal Em São Lourenço do Sul, além da Praia das Nereidas, que já está imprópria, nesta semana também está sem condições de banho a Praia da Barrinha A praia junto ao Campo dos Pinheirais em Tapes agora está própria para banho segundo a análise de balneabilidade da FEPAM No litoral sul, o Campo Municipal de Pedro Osório segue como o único ponto impróprio para banho